É isso aí gente, voltamos mais uma vez, para fazer um vídeo para vocês, mas antes se inscreva aí, Júnior mostra, deixa o joinha para fortalecer o canal e aperta o sininho do lado para ficar informado de vídeos novos, a gente vai fazer uma matéria pequenininha hoje, mostrando sobre a cidade de Moreno, informando para vocês algumas coisas aí, tá certo? Só lembrando a todos, a nossa cidade querida Moreno tem 92 anos, vai fazer 93 anos, dia 11 de setembro, dia 7 de setembro tudo é fechado, porque é normal, é uma data nacional, é por isso que aqui fecha, mas Moreno completa ano, dia 11 de setembro, tá certo? 11 de setembro, sempre vocês lembram aí que tem aquelas festas, o povo se deslocava daqui da cidade para Bonança, Moreno é localizado também como a distrital Bonança, pertence também a Moreno, está certo? Masaranduba, tem vários engenho, né? Tem aproximadamente, é quase, acho que quase semi-habitante, né? Por causa das invasões, as periferias, né? Os engenhos, tem quase semi-habitante a cidade, está certo? Tem também 11 vereadores, está certo? Como o presidente da Câmara, que é Moza Bruno, está certo? E o seu vice, Joel do Conselho, muito conhecido, tem um prefeito na cidade, né? Que está aí com 4 meses, que é, vai fazer 4 meses ainda, né? Que é Edmilson Cupertino, prefeito da cidade, com o vice Zé do ônibus, está certo? Tem muitas coisas boas aqui na cidade de Moreno, o Rio Jaboatão, passa aqui dentro, esse rio aqui principal, o nome dele é Rio Jaboatão, para vocês tirarem a dúvida, né? Como os muitos não estavam sabendo, então a gente vai fazer, a gente vai mostrar, nesse vídeo aí, o hospital, pouquinho coisas, a gente vai mostrando coisinhas aqui na cidade, o contorno difícil, as igrejas, a matriz, o ponto de referência, mercados, bancos, para você ver que Moreno é uma cidade aqui, né? Aqui próximo de Recife, próximo de Jaboatão, de Vitória de Santo Antônio, está certo? Uma cidade boa, você que vai assistir no YouTube aí, que é de fora de Moreno, né? Em outro país aí, uma cidade muito boa, em Pernambuco, o nosso canal, Júnior Mostra, mas a matéria está muito boa, vamos deixar de conversa, minha ajuda, assista o vídeo até o fim e ajuda esse canal, vamos para a matéria! Isso aí gente aqui, nós vamos mostrar hoje alguns vídeos, mostrando algumas coisas na cidade de Moreno, assim rápido, aqui é onde começa o casarão do Engenho que atende, está certo? Onde começa não, aqui é o casarão do Engenho que atende, aqui tem essa santa aqui de frente, muitas pessoas vêm e fazem seu express, um vídeo rápido para o nosso canal, Júnior Mostra, aqui é um casarão muito grande, olha aí, casarão muito grande, que está aqui localizado aqui do Donjami para baixo, próximo da Bela Vista, está certo? Olha aqui, agora se... aqui é uma secretaria agora, está certo? Da guarda, está certo? E a gente vai continuando mostrando para vocês o nosso canal Júnior Mostra, vamos continuar mostrando e fazendo essa matéria para vocês e coisas boas que nós temos aqui na nossa cidade. Continuando para o nosso canal, hoje é uma matériazinha pequenininha, um vídeo muito bom, ponte que desce aqui do Donjami para baixo, não é tão boa, tá? Para vocês que não sabem aí, meus seguidores que não são de Moreno, esse rio se chama Rio Jauboatão, viu? Rio Jauboatão, Moreno tem várias pontes, olha aí, aqui vem em frente, está certo? Passou aqui, Rio Jauboatão, olha aí, Rio Jauboatão, está certo? Só lembrando que na instante isso aqui foi tudo alagado, está certo? Para o nosso canal Júnior Mostra, mostrando o que temos de bom em nossa cidade, cidade boa, viu? Cidade Moreno, assista o vídeo até o fim. Rio Jauboatão, essa aqui é uma das pontes, né? Daqui da cidade de Moreno. Vamos continuar mostrando mais. Só lembrando a todos que aqui também temos várias fábricas, aqui fábrica de papel, aqui no Matadouro, para o nosso canal Júnior Mostra, mostrando aqui de frente hoje o que nós temos na cidade, né? Temos várias fábricas, essa aqui é uma delas, está certo? Júnior Mostra, continuando, mostrando aqui para vocês que nós temos coisas boas na nossa cidade. Essa fábrica é uma fábrica muito grande, que foi reformada na época, ela passou por um momento de incêndio, está certo? Mas está aí, valeu? Continuando, sem esquecer das igrejas, temos várias igrejas aqui na cidade de Moreno. Aqui, Igreja Perbiteriana Renovada, né? Nosso pastor Edson, está certo? Gente boa, eu conheço, na subida aqui, está certo? Para o nosso canal Júnior Mostra. Temos várias igrejas e essa daqui é uma delas. Também sem esquecer dos hospitais, temos vários hospital aqui na cidade de Moreno, inclusive o Hospital Beruxô, aqui o Hospital Beruxô para o nosso canal Júnior Mostra. Nós não poderíamos deixar de amostrar e estamos amostrando aqui para vocês verem, né? Tem o Beruxô e também tem a maternidade, está certo? Júnior Mostra. Vamos continuar amostrando para vocês. Deixe o like, assista o vídeo até o fim para vocês ficarem informados. Valeu, gente? O Hospital Beruxô, inclusive, atende pessoas de outra cidade, viu? De Jaboatão, de Vitória, várias pessoas também atendidas nesse hospital aqui da cidade de Moreno. Valeu? Júnior Mostra. Vamos continuar amostrando. Continuando aqui a subida do alto à maternidade para o nosso canal Júnior Mostra. Assista o vídeo até o fim, se inscreva no canal, está certo? Olha aí, compartilha aqui o laboratório aqui embaixo, está certo? E está aqui também a maternidade, né? Armido Moura. Olha lá, maternidade, hospital e maternidade de Armido Moura. Como eu falei para vocês, tem o Beruxô, né? Tem o Hospital Armido Moura, né? Tem esse laboratório aqui, que também faz parte da maternidade e alguns postos, tem vários postos também de saúde, está certo? O nosso canal Júnior Mostra. Valeu, gente? Vamos continuar amostrando para vocês. Só lembrando também que ela passou por uma reforma, está certo? Aqui a subida. Júnior Mostra. Deixa o like, compartilhe. Vamos continuar mostrando para vocês. Só lembrando que aqui é a parte de baixo. Aqui também tem vários mercados grandes, aqui as aves, alimentos, está certo? Aqui passou por uma reforma e a gente vai mostrando para vocês, para o nosso canal Júnior Mostra. Olha aí, várias pessoas e também temos vários mototáxis, como em outra cidade aqui, né? Também temos. Aqui temos de tudo, viu? Na nossa cidade, está certo? Vamos continuar mostrando para vocês outros pontos. Só informando para vocês também que na cidade temos aqui um Césio também. Olha aqui, o Césio é aqui. Olha aí. Césio Moreno, está certo? O nosso canal Júnior Mostra. Está mostrando aqui que nós temos de tudo, está certo? Está aqui na avenida. Olha aí. Está certo, gente? Continuando, viu? Valeu? Vamos continuar mostrando para vocês. Continuando, gente. O outro hospital que eu falei para vocês nas antigas era aqui. A antiga Crínica Santa Terezinha. Olha aí. Crínica Santa Terezinha era localizada aí. Está certo agora. Agora o prédio está aí entregue para aluguéis, né? Como tem alguns estabelecimentos ali ao lado. Aqui Arthur Medonça, colégio estadual. Como falando para vocês também que tem três colégios estadual aqui na cidade. Arthur Medonça, Sofroni Portela e Dom Jaime Câmara. Aqui subindo em frente, aqui tem vários bancos. Alta Escola aqui ao lado. Tem outra mais na frente, né? Ali o Banco Bradesco, Banco do Brasil aqui na frente também. Está certo? Tem vários bancos. Vamos continuar mostrando mais na nossa cidade. Continuando aqui agora na Avenida Creto Campelo. Encontramos aqui mais uma fábrica fechada aqui. Abandonada. Entrega as baratas. Na Avenida aqui, está certo? Para o nosso canal. Júnior Mostra. Continuando mostrando para vocês aí. Se inscreva, compartilhe. deixe o like. Vamos embora. Porque esse vídeo está muito bom. Estou mostrando para vocês. Está certo? Aqui é o Floro. Olha aí. Aqui é o Floro. É aqui, olha aí. Está certo? Júnior Mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. Continuando, gente. Também tem vários campos aqui na cidade. Continuando aqui. O primeiro aqui eu vou mostrar só esse aqui. Está por causa do horário também. Aqui é o campo do Cotonifício Moreno. Começa de lá. Aqui é a entrada das mangueiras, pedeiras. Também sai lá em cima na 10 de novembro. Olha aí. aqui. Muito grande esse campo aqui. O campo do Cotonifício. Infelizmente, devido à epidemia, aí agora está interditado para o nosso canal. Júnior Mostra. Assista o vídeo até o fim. Deixa o like. Compartilhe. Está certo? Que a gente vai mostrando para vocês coisas boas aqui na cidade. Valeu? Vamos continuar. Continuando, como eu falei, que aqui tem várias igrejas. Aqui é a Igreja Católica Matriz. Aqui subida em frente aqui. Vocês já viram várias vezes essas igrejas. Mas como a gente está fazendo essa matéria hoje, a gente está mostrando para vocês. Aqui é a principal dela. O início ali. Sobe a Igreja Católica. Por sinal, é uma igreja muito bonita que está passando por uma reforma ali. Está cortando ali as árvores. Cortando as gramas. Está certo? O nosso canal Júnior Mostra. Igreja Matriz é católica. Aqui da cidade de Moreno. Vamos continuar com os nossos vídeos. Só lembrando vocês. O lugar bom de ficar é aqui. Essa praça, né? Praça da bandeira aqui da cidade de Moreno. Por sinal, é uma praça muito bonita. E a gente vai mostrando aqui para o nosso canal. Júnior Mostra hoje. É mostrando algumas coisas assim para vocês aqui. Que nossa cidade de Moreno é uma cidade boa. É uma cidade pacata. É uma cidade legal de se viver. Olha aí, gente. Aqui é uma praça muito boa em que as pessoas ficam essa hora sentado, conversando, sossegado, né? Como está por causa do coronavírus, está reduzido o número. Mas é uma praça muito boa. Quando esse casal vem, fica à vontade. Fica conversando, marca o encontro, namorando, né? Tá certo? Então é isso aí, gente. Mostrando para vocês a matéria aqui. Temos coisa boa aqui na cidade de Moreno. Vamos continuar com os nossos vídeos. Bom, gente. Continuando. A gente está aqui no pátio de eventos, tá certo? Fazendo essa matéria hoje. Mostrando mais um pouco sobre Moreno. Aqui é onde tem todas as festas. Tá certo? Aqui é no pátio de evento aqui. Olha aqui. O nosso canal Júnior Mostra. Aqui é onde fica o posto policial, tá certo? Também tem a delegacia civil. Que é lá embaixo na rua Arthur Mendonça, tá certo? Perto de Dissumoto. Um abraço aí, Dissumoto, tá certo? E aqui antes se chamava Vila Natan. Pelo que o rapaz falou ali pra mim. Não é isso, guerreiro? Vila Natan, tá certo? E os irmãos Baltazar se chamavam também Morenense. Os dois Morenense. Ele falou pra mim. Aí por isso, Morenos, né? Moreno, os dois irmãos. Morenos, né? Aí cortou o S, ficou Moreno. Por isso que a cidade se chama Moreno, né? Que também aqui nas antigas. Aqui no caso era o engenho Catende, né? Que pertencia a Jabotão. Que pertencia a Jabotão. Esse engenho aqui, tá certo? Aí foi onde tudo se tornou Moreno. Pelo pouco que eu estou sabendo, né? Eu só tô em Moreno há 32 anos. Mas a matéria de hoje tá muito boa, tá certo? Deixa o like, compartilhe. Assista o vídeo até o fim. Valeu? Vamos continuar com os nossos vídeos. Só informando, gente. Continuando como a gente tá fazendo essa matéria aqui. Só pra mostrar pra vocês. Também aqui é o mercado público da cidade de Moreno. Mostrando de tudo um pouco. Que nossa cidade é uma cidade pacata. É uma cidade boa de se morar. Tá certo? Também mandar um alô, um abraço pra nosso amigo Amós. Tá certo? Um dos comerciantes aqui da cidade. E só lembrando a vocês. 1922. Mercado público da cidade de Moreno. Onde foi fundado. Você que vai assistir esse vídeo aí. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Meus inscritos aí, tá certo? Fiquem informados. Aqui é o mercado público. Essa hora, já cinco horas, tá se fechando. Tá certo? Então, mais na frente ali, mais mercado. Tá certo? E é isso aí. Júnior mostra. Vamos continuar. Continuando aqui a praça onde tá a estação. Que tá passando por uma reforma. E se chama também a Praça Zezagome, né? Essa praça aqui tá passando por uma reforma muito boa. Breve a gente mostra pra vocês. Tá mostrando aqui o antes e depois. Tá certo? Continuando aqui. Essa praça aí se chama Zezagome. Pra você que saiu de Moreno por muito tempo. Lembra que aqui, né? Era localizado alguns boxes, né? Lava-jato, essas coisas, tal. Barracas. Mas foi tudo tirado daqui pra passar por uma reforma. Tá certo? Mas não foi feito ali posto de gasolina. Que só tem um aqui na cidade também. Pro nosso canal. Júnior mostra. Vamos continuar com os nossos vídeos. Continuando, gente. Aqui é a Praça da Paixão. Onde se tem a Paixão de Cristo. Aí sempre a gente vem aqui. Nessa praça aqui, ó. Paixão de Cristo, né? Mas, infelizmente, agora parou, né? Por causa da epidemia. Faz tempo que não teve. Mas essa praça aqui é a praça que se chama Praça da Paixão. Onde tem a Paixão de Cristo. Onde tem também algum evento. Às vezes alguém faz curtos. Né? Pessoas também vêm, né? Pra olhar. Né? Brincar. É uma praça muito boa. Subir, né? A subida do Sofrônio. Tá certo? Colégio Estadual, como eu falei. Tá certo? E aqui em frente, a Avenida, né? Tá certo? Júnior mostra. Vamos continuar mostrando. Continuando aqui. É o Colégio Baltazar Moreno. Como eu já mostrei em outro vídeo. Maia mostrando também pra vocês aqui. Já que eu tô fazendo a cobertura pro nosso canal. Júnior mostra. Se inscreva. Deixa o like. Compartilhe. Pra você ficar informado aqui. Igreja Batista. Uma das primeiras igrejas batistas aqui da cidade de Moreno. Que está localizada aqui de frente. O Colégio Baltazar Moreno. Assista o vídeo até o fim. Deixa o like. Compartilhe. Tá certo? É muito bom. Olha aí. A gente tá mostrando pra vocês aí. Tá certo? Júnior mostra. Vamos continuar com o nosso vídeo. É isso aí, gente. Vamos encerrar o nosso vídeo. Um vídeo muito bom aí. Tá certo? Assista o vídeo até o fim. Deixa o like. Compartilhe. Nos Instagram. No Facebook. Com seus amigos. Na sua cidade. Nos grupos de WhatsApp. A gente fez uma matéria aí da cidade. Mostrando que nós temos de bom em nossa cidade. É uma cidade boa. Moreno é uma cidade que tem 92 anos. Vai completar anos. Dia 11 de setembro. É. 11 de setembro. Tá certo? Então vai completar 93 anos. Fique informado. Então essa matéria a gente mostrou. O casarão do Gencatende. A gente mostrou aí. Falou sobre vereadores. Prefeitos. Praças. Igrejas. Tá certo? Sesi. Muitas coisas boas. Valeu? Júnior mostra. Essa semana aí a gente vê aí mais vídeo pra vocês. Assista o vídeo até o fim. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.